O Rosão Zé de Freitas, o vaqueiro da pisadinha Música O Rosão Zé de Freitas, o vaqueiro da pisadinha Boa noite galera de Bernardino Batista Quem quer curtir o Forrazão Zé de Freitas aí Bora galera, vamos botar essa moçada pra dançar menino Joga pra cima que esse é sucesso, o vaqueiro da pisadinha E olha eu, olha eu aqui de novo Juntos e misturados com meu povo E olha eu, olha eu aqui de novo Pronto pra trabalhar pelo povo E olha eu, olha eu aqui de novo Juntos e misturados com meu povo E olha eu, olha eu aqui de novo Pronto pra trabalhar pelo povo Quem foi que disse que eu tinha fugido? Que eu tava esquecido, que eu tinha parado Cheguei na tua peste e vejo como estou Sorrindo e cantando, saindo preparado Deus está comigo, nunca esqueçam disso Meu compromisso aqui é com vocês Deus, muito obrigado por me fazer forte Sou nordeste no destorte Tô aqui outra vez E olha eu, olha eu aqui de novo Junto e misturado com meu povo E olha eu, olha eu aqui de novo Pronto pra trabalhar pelo povo E olha eu, olha eu aqui de novo Junto e misturado com meu povo E olha eu, olha eu aqui de novo Pronto pra trabalhar pelo povo Joga pra cima que essa é a sucessão, menino E essa toca em todos os corredores do Brasil Joga, joga a mãozinha pra cima Vai, vai E olha eu, olha eu aqui de novo Junto e misturado com meu povo E olha eu, olha eu aqui de novo Pronto pra trabalhar pelo povo E olha eu, olha eu aqui de novo Junto e misturado com meu povo E olha eu, olha eu aqui de novo Pronto pra trabalhar pelo povo Quem foi que disse que eu tinha fugido Que eu tava esquecido que eu tinha parado Cheguei mais pra perto e veja como estou Sorrindo e cantando sempre preparado Deus está comigo, nunca esqueçam disso Meu compromisso aqui é com vocês Deus, muito obrigado por me fazer forte Sou nordeste no destorte Tô aqui outra vez Eu quero ver todo mundo assim Eu, olha eu aqui de novo Junto e misturado com meu povo E olha eu, olha eu aqui de novo Pronto pra trabalhar pelo povo E olha eu, olha eu, olha eu aqui de novo E olha eu, olha eu aqui de novo Pronto pra trabalhar pelo povo Eita seu menino Eita seu menino Oh, pisadinha boa menino Para meu rei E a pegada do rocker é assim menino Pode dançar meu parê Joga pra cima que é sucesso menino Rapaz, a inveja mata E a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar E a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Tchururururu Ter o olho gordo da minha namorada Do meu CD, da minha casa, meu carro Não sabe o fogo pode esquentar minha mesa Mas original, tu não grava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Faz mais uma daqui a turbina de alrião Eu calado de rodazinho vou estourar Tô pouco é me lixando com a tua declaração E aí? E aí, veja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Faz três dias Eu vivo agarrado com a garrafa de uís Tentando esquecer o que essa mulher me diz Eu não prego pra nada e eu posso até morrer Tchururururu Eu quero ver todo mundo ralando até umas horas Vai, vai É o vagueiro da pisadinha ao vivo Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar E aí, veja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Tchururururu Tira o olho do gosto da minha namorada Do meu CD, da minha casa, meu carrão Não sabe o robô, pode esquentar minha mesa Mas original, tu não grava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Faz mais zoada que a turbina de avião Eu falo aqui devagarzinho, vou estourando Tô com o cabelo lixando com a tua declaração E aí? Mas a inveja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar E aí, veja mata Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida que da minha sei cuidar Senão você se afoga mesmo sabendo nadar Tchururururu Alô, meu patrão do Leão da Tropical Tamo junto, bora lá Joga pra cima que é sucesso Aqui, só tirando a chefe Olha o tiro aí, galera de Fernandes do Batista É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer os preconceitos do mané É hoje que eu saio fazendo ver Cair na bagaceira e me acordar no cabaré É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer os preconceitos do mané É hoje que eu vou sair fazendo ver Cair na bagaceira e me acordar no cabaré Tem um beijinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado e eu sou Só blá 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 Enquanto isso o meu CD tá aí vendendo O povo todo tá querendo Deixa o doido encantado Tem um vizinho dizendo que eu tenho asa Dizendo que tá quebrado e eu não consigo voar Tu tá com medo? Só vou segurar a mola Eu já vou jogar a corda pra poder me arrastar Aí o couro com uma asa cresce Eu vou mostrar pra esse trouxinha Quem manda nessa bodega Aí o couro com uma asa cresce O bicho pega Vamos mostrar pra esse ponto Olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Uh, 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 uh Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Uh, 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 uh Oita pisadinha, pô menino Essa todo mundo balança, meu patrão Uh, 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 uh Joga pra cima É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o fuleiragem do mané É hoje que eu vou sair fazer zoeira Cair na bagaceira e me acordar no cabaré É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer os preconceitos do mané É hoje que eu vou sair fazer zoeira Eu vou cair na bagaceira e me acordar no cabaré Tem um beijinho dizendo que eu não canto Eu sou desafinado Eu sou só blá, 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 blá Enquanto isso o meu CD tá aí vendendo O povo todo tá querendo Deixa doido de cantar Tem um risinho dizendo que eu tenho asa Dizendo que tá quebrado e eu não consigo voar Tu tá com medo? Por favor segura a mola Eu já vou jogar a corde Aí o couro com uma asa cresce O bicho pega Gosta pra esse trouxinha Quem manda nessa bodega Aí o couro com uma asa cresce O bicho pega Gosta pra esse trouxinha Olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, seu menino Vencem em produções A melhor da Paraíba Joga pra cima que é sucesso Olha o tirinho, viu? Qual é? Então eu vou jogar a pedra Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Joga pra cima que é sucesso, menino É o raqueiro da pisadinha ao vivo Alô, galera da ostentação Você anda falando que é pura ostentação E toma Red Bull com uísque de mantão E pega todas as gatas e faz acontece E que tem carrão que pensa ou que estremece Gosta no Facebook, sente copo na mão E tem cordão de ouro e tem dinheiro de mantão Mas já descobriram a foto achado, meu irmão Você só toma pinga e puga-me um beijão Caldinho de feijão, caldinho de feijão Você só toma pinga com caldinho de feijão Caldinho de feijão, caldinho de feijão Você só toma pinga com caldinho de feijão Eita rapaz, é bom demais menino E todo mundo dança É tudo fotógrafo, tu não tem não doção Você só anda ali com essa cara de mundão E o teu whisky é só cachaça com limão Você só toma pinga com caldinho de feijão Caldinho de feijão, caldinho de feijão Você só toma pinga com caldinho de feijão Caldinho de feijão, caldinho de feijão Você só toma pinga com caldinho de feijão Eu não tô nem aí rapaz É só no... Joga pra cima Gostar no Facebook sempre com caldinho de feijão Que tem cordão de ouro e tem dinheiro de montão Mas vai descobrir a Photoshop, meu irmão Você só toma pinga com caldinho de feijão Caldinho de feijão, caldinho de feijão Você só toma pinga com caldinho de feijão Caldinho de feijão, caldinho de feijão Você só toma pinga com caldinho de feijão Alô Chico, caldinho de feijão Joga pra cima que é sucesso moral E agora eu quero ver todo mundo ralando na peneira, seu menino É o raqueiro da pisadinha ao vivo Diretamente do Iraúna para todo o Brasil Minha galera vem pra cá E agora eu vou mostrar Inventei um novo ensino Que as novinhas vai adorar É a dança do moído E também da peneirinha Mas o cara pra ser bom Tem que mexer na rua E a mulher pra ser melhor Tem que quebrar nas cadeiras E pra ser melhor ainda Pegar rala na rua É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, eu vou ralar É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira Minha galera vem pra cá Que agora eu vou mostrar Inventei um novo estilo Que as novinhas vai adorar É a dança do moído E também da peneirinha Mas o cara pra ser bom Tem que mexer na bundinha E a mulher pra ser melhor Tem que quebrar nas cadeiras E pra ser melhor Ainda quero ver todo mundo ralando agora, vai! É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, vem ralar É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira Segura, menino! Segura, menino! Eita! Quem tá gostando é o gritinho! Mais um sucesso do vaqueiro da pisadinha Que já tá tocando em todos os paredões do Brasil, menino! Quando a minha banda toca, chega e estremece o chão Paz é de feita, paz é de feita A mulher ainda tá gritando no meio da multidão Paz é de feita, paz é de feita Quando a minha banda toca, chega e estremece o chão Paz é de feita, paz é de feita A mulher ainda tá gritando no meio da multidão Paz é de feita, paz é de feita Aí a mulher ainda chama o garçom Pede uma cerveja, mistura com batom O meu DJ é forte, tá aumentando o som Ô safoneiro, puxa o folo pro negócio, fica bom Eu quero ver todo mundo só ralando no escuro Quando a minha banda toca, chega e estremece o chão Paz é de feita, paz é de feita A mulher ainda tá gritando no meio da multidão Paz é de feita, paz é de feita Quando a minha banda toca, chega e estremece o chão Paz é de feita, paz é de feita A mulher ainda tá gritando no meio da multidão Paz é de feita, paz é de feita Aí a mulher ainda chama o garçom Pede uma cerveja, mistura com batom O meu DJ é forte, tá aumentando o som Saponeiro, puxa o folo, bora saponeiro Eita, saponeiro revirado Rapaz, esse cava no meio do salão, só rala menino Aí a mulher ainda chama o garçom Pede uma cerveja, mistura com batom O meu DJ é forte, tá aumentando o som O saponeiro, puxa o folo, bora saponeiro Vai, saponeiro J.S. Estúdio, menino Alô, meu parceiro, sou eu Uma academia de sucesso, menino É o roqueiro da pisadinha, o Vivo Segura, papai Eu morro em carralo, caro, porque eu sou bom raqueiro E quem bate esteira pra mim é a mulher do fazendeiro Eu morro em carralo, caro, porque eu sou bom raqueiro Quem bate esteira pra mim é a mulher do fazendeiro Eu chego na vaqueirada e falo pro patrão assim Vou ensinar sua mulher a bater esteira pra mim Eu quero que ela se abaixe Mas quando for pegar no cabo e não tenha medo de errar Quando for taroar Mas sendo assim eu sou herói, sou campeão E quem bate esteira pra mim é a mulher do patrão Mas sendo assim eu sou herói, sou campeão E quem bate esteira pra mim é a mulher do patrão Eita menina, é bom demais, bate esteira Pra mulher do fazendeiro Só rola nota de 100, papai Chico, cobra d'água, B.C. Produções A melhor da Paraíba Jura, meu rei Eu morro em carralo, caro, porque eu sou bom raqueiro E quem bate esteira pra mim é a mulher do fazendeiro Eu morro em carralo, caro, porque eu sou bom raqueiro E quem bate esteira pra mim é a mulher do fazendeiro Eu chego na vaqueijada e falo pro patrão assim Vou ensinar sua mulher a bater esteira pra mim Eu chego na vaqueijada e falo pro patrão assim Vou ensinar sua mulher a bater esteira pra mim Eu quero que ela se abaixe Quando for pegar no cabo e não tenha medo de errar Quando for taroar Eu quero que ela se abaixe Quando for pegar no cabo e não tenha medo de errar Quando for taroar Mas sendo assim eu sou herói, sou campeão E quem bate esteira pra mim é a mulher do patrão Mas sendo assim, sou herói, sou campeão E quem bate esteirá pra mim, é a mulher do padrão Mas sendo assim, sou herói, sou campeão E quem bate esteirá pra mim, é a mulher do padrão Eita, vou a queirava, boa menina Joga pra cima que é a sucessão É o raqueiro da pisarinha ao vivo Eita forrozão, menino Quem tá gostando aí, dá um grudinho E agora eu quero convidar pra vir cantar aqui no palco comigo Gabi Lima, do Ponte do Brasil Oi gente! Bora Zé! Eu quero ver todo mundo ralando o palco aí, seu menino Vai ralar o palco, gente! E rala o coco e rala a coxa e bota a nega pra rimer Ai, ui, ui, todo dia com você E rala o coco e rala a coxa e bota a nega pra rimer Ai, ui, ui, todo dia com você E rala o coco e rala a coxa e bota a nega pra rimer Ai, ui, ui, eu tô doidinha por você É só ralando, é só ralando até o dia amanhecer Ai, ui, ui, fantasia O meu apelido é coco porque gosta de cocada Eu sou o rei do desmandeiro, meu papo é qualquer para A raladinha é sucesso e conquistou a mulher Vamos rala a coxa e bota a coxa e bota a nega pra rimer Ai, ui, ui, eu tô doidinha por você E rala o coco e rala a coxa e bota a nega pra rimer Ai, zé, doidinha por você E rala o coco e rala a coxa e bota a nega pra rimer Ai, ui, ui, ai É só ralando, é só ralando até o dia amanhecer Ai, ui, ui, ajuda o zé E rala o coco e rala a coxa e bota a nega pra rimer Ai, ui, ui, ai E rala o coco e rala a coxa e bota a nega pra rimer Ai, ui, ui, eu tô doidinha por você É só ralando, é só ralando até o dia amanhecer Ai, zé, doidinha por você O coco e rala a coxa e bota a nega pra rimer Ai, ui, ui, eu tô doidinha por você O meu apelido é coco porque gosto de cocada Eu sou o rei do desmantelho Troca qualquer parada, raladinha é sucesso Estou mulher, vamos rala a coxa com coxa Vou fazer a coxa, seu menino O coco e rala a coxa e bota a nega pra rimer Ai, ui, ui, eu tô doidinha por você É só ralando, é só ralando até o dia amanhecer Ai, ui, ui, eu tô doidinha por você E rala o coco e rala a coxa e bota a nega pra rimer Ai, ui, ui, ai É só ralando, é só ralando até o dia amanhecer Ai, ui, ui, eu tô doidinha por você Ô, raladinha gostosa, Gabi Lima Ô, zé, bonde do Brasil E zé de fredas Valeu, Gabi Lima Aê, gente! Quem gostou faz barulho, aê! Quem gostou do rala a coxa aí com a Gabi Lima ralando o coco, hein? Eu acho que todo mundo já assistiu o nosso clipe, né? É, com certeza A gente lá ralando o coco Ô, rapaz Obrigado muito, sucesso Você rala demais, hein? Que esse DVD seja um sucesso Você já é um sucesso, eu adoro demais esse forró gostoso E daqui a pouquinho vem a parte que eu adoro Que é uma vaquejada doida Zé, obrigada, muito sucesso Obrigado, Gabi Lima Foi um prazer Que Deus te abençoe Beijo, gente Tchau, gente! Eita, menino! Ô, sacodeiro, vai pra dançar, menino! Tribura, menino! Porró de vaquejada com o raqueiro da pisadinha Ela gastou meu dinheiro e eu tô feliz, Davi Isso é coisa de rapariga, isso é coisa de rapariga Ela não anda armada, mas parece um abanê Isso é coisa de rapariga, isso é coisa de rapariga Ela quer saber o dinheiro e eu tô feliz, Davi Sou doido por rapariga, sou louco por rapariga Ela não anda armada, mas parece um abanê Isso é coisa de rapariga, eu gosto de rapariga O celular tocou Foi atendendo o banheiro É coisa de rapariga Me perturbando o dia inteiro O celular tocou Foi atendendo o banheiro É coisa de rapariga Me perturbando o dia inteiro Manda mensagem de amor Depois me pede dinheiro Faço o dia no salão Ela gastou meu dinheiro e eu tô feliz, Davi Isso é coisa de rapariga, isso é coisa de rapariga Ela não anda armada, mas parece um abanê Isso é coisa de rapariga, isso é coisa de rapariga Ela gastou meu dinheiro e eu tô feliz, Davi Sou doido por rapariga, sou louco por rapariga Ela não anda armada, mas parece um abanê Isso é coisa de rapariga, eu gosto de rapariga Ela gastou meu dinheiro e eu tô feliz, Davi Isso é coisa de rapariga, isso é coisa de rapariga Ela ganha que tem um 38, mas parece um abanê Isso é coisa de rapariga, isso é coisa de rapariga Ela gastou meu dinheiro e eu tô feliz, Davi Sou doido por rapariga, sou louco por rapariga Ela não anda armada, mas parece um abanê Isso é coisa de rapariga, eu gosto de rapariga O celular tocou, fui atendendo o banheiro É coisa de rapariga, me perturbando o dia inteiro O celular tocou, fui atendendo o banheiro É coisa de rapariga, me perturbando o dia inteiro Manda mensagem de amor, depois me pede dinheiro Faz o dia no salão E ela gastou meu dinheiro e eu tô feliz, Davi Isso é coisa de rapariga, isso é coisa de rapariga Ela não anda armada, mas parece um abanê Isso é coisa de rapariga, isso é coisa de rapariga Ela gastou meu dinheiro e eu tô feliz, Davi Sou doido por rapariga, sou louco por rapariga Ela não anda armada, mas parece um abanê Isso é coisa de rapariga, eu gosto de rapariga Segura, meu patrão Alô, manda ver com a Rosera, seu menino China, mania, o melhor restaurante de comida chinesa da Paraíba Meu amigo Adriano, China Joga pra cima que é sucesso, seu menino Segura, safoneiro mal Safoneiro mal, não cochila, vou chupar Safoneiro mal, safoneiro mal Safoneiro mal, não cochila, vou chupar Safoneiro mal, safoneiro mal Safoneiro mal, não cochila, vou chupar Safoneiro mal, safoneiro mal Salfoneiro molo, não cochila, puxa o palo Salfoneiro molo, salfoneiro molo Carro de boi, tem que ter um pancadão A mulherada gosta muito de a noção Salfoneiro molo, não cochila, puxa o palo Eu vou cantar para animais de porra Porra tá lotadinho, tá lotado, tá gostoso A mulherada gosta muito de ralar Dois corinhos, rela, 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 rela E a cachaça dá no meio da canela Salfoneiro molo, não cochila, puxa o palo Salfoneiro molo, salfoneiro molo Salfoneiro molo, não cochila, puxa o palo Salfoneiro molo, salfoneiro molo Salfoneiro molo, não cochila, puxa o palo Salfoneiro molo, salfoneiro molo Salfoneiro molo, não cochila, puxa o palo Salfoneiro molo, salfoneiro molo Eita menino, ó pisadinha bobinho E a galera só ralando escurinho Pô, pô Salfoneiro mole, não cochila, puxa o palo A mulherada gosta muito de amassar Salfoneiro mole, não cochila, puxa o palo Eu vou cantar para animais e morrões Forra, caladoninho, taladão, tá gostoso A mulherada gosta muito de ralar Rela, ela, 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 ela E a cachaça tá no meio da canela Salfoneiro mole, não cochila, puxa o palo Salfoneiro mole, salfoneiro mole Salfoneiro mole, não cochila, puxa o palo Salfoneiro mole, salfoneiro mole Salfoneiro mole, não cochila, puxa o palo Salfoneiro mole, salfoneiro mole Salfoneiro mole, não cochila, puxa o palo Salfoneiro mole, capricha meu, safoneiro Eita, safoneiro, esse é boninho Bota a galera pra ralar no escurinho É bom demais, hein? Joga pra cima que sucede Pula na casa da vizinha, putaria na sala E na sala, ou na sala Pega o bichinho e esfrega na cara Ou na cara do papai Lá na casa da menina, putaria na sala E na sala, ou na sala Pega o bichinho e esfrega na cara Ou na cara do papai Aí eu fico doido e começa a tomar mer Tá eu e o salfoneiro e tá lotado de mulher Tem hora que eu tô por baixo, com quatro mulheres por cima Não tem coisa melhor do que rame Tá eu e o meu amigo e tá lotado de mulher Tem hora que eu tô por baixo, com quatro mulheres por cima Tá eu e o Ruanzinho e tá lotado Pula na casa da menina, putaria na sala Na sala, ou na sala Pega o bichinho e esfrega na cara Tá a culpa, meu primo Alvinha Ô, cibona de forró É o Zé de Freitas ao vivo Vou lá na casa da menina, putaria na sala Ou na sala, vi na sala Pega o bichinho e esfrega na cara Ou na cara do papai Lá na casa da menina, putaria na sala Ou na sala, vi na sala Pega o bichinho e esfrega na cara Ou na cara do papai Aí eu fico doido e começo a tomar Tá eu e o meu amigo e tá lotado de mulher Tem hora que eu tô por baixo, com quatro mulheres por cima Não tem coisa melhor do que rame Começa o meu amigo E tá lotado de mulher Tem hora que eu tô por baixo, com quatro mulheres por cima Não tem coisa melhor do que rame E lá na casa da menina, putaria na sala Pega o bichinho e esfrega na cara Ou na cara do papai Lá na casa da menina, putaria na sala Na sala, vou na sala Pega o bichinho e esfrega na cara Na cara do papai Lá na casa da menina, putaria na sala Quem tá gostando do Zé de Freitas aí? Todo mundo tá gostando? Vamos assim, tem alguém apaixonado aí? Tem? Que coisa boa, rapaz, né? A paixão, ela faz o cara viver mais feliz, né? Tristeza mora comigo Quando a saudade chega Saudade chega Tristeza vai embora Eu morri, não dou desgosto A quem eu tô amando agora Oi E agora eu convido pra vocês Ele, Fernando do Ronde do Brasil Alô, meu vaqueiro, uma apaixonada Eu amei uma mulher Que jurava me querer Eu não sei dizer às vezes Eu vi ela dizer Que não me abandonava Antes que iria morrer É paixão demais, meu amigo Zé de Freitas É demais, meu parceiro Onde mais tá com você? Canta, Fernão! Vamos cantar! Eu jurei amor eterno E ela também me jurou Nosso amor foi tão bonito De repente se acabou Quando menos esperava Ela me abandonou Me escreveu uma carta Dizendo dessa maneira Desculpe se não te amo Me perdoe se fui grosseira Vou procurar outro homem Procure então quem te queira Com as frases daquela carta Confesso que até chorei Tirei a mesma do bolso Enrolei num lenço e guardei Entreguei tudo a Jesus E nunca mais a procurei Oh, paixão Zé de Freitas É bom demais, meu poeira! Uma noite de Natal Eu estava passeando Quando um amigo meu Chegou e foi me falando Tem alguém que quer te ver E ficou ali esperado Oh, baquenão apaixonado Aqui em Bernardino Batista Tá bonito! E eu lhe respondi calmamente Te amei muito no passado Mas aquela sua carta Me deixou contrariado Viz como você mandou Já tenho outra ao meu lado Oh, paixão! Agora é com você! E a mãozinha pra cima Que tá apaixonado Nessa noite aqui Em Bernardino Batista No final da minha escola Ela ficou transtornada Tirei a carta do bolso Rasguei, joguei na calçada Virei as costas pra ela Saí sem dizer mais nada Oh, paixão! E pode beber, meu parede! É bom e eu gosto, Zé! Com quatro meses depois O amigo disse assim Que viu ela quase louca Bebendo em um botiquim Ela entra as letras da carta Chorando e falando em mim Chora, malvada! Se pode beber, meu parede! Se pode beber, meu parede! Se pode beber, meu parede! Nunca mais nos encontramos Ela de mim vive além Se alguém me perguntar Eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela De nós não vivermos bem Nunca mais nos encontramos Ela de mim vive além Se alguém me perguntar Se alguém me perguntar Se alguém me perguntar Eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela Que a culpa foi toda dela Que nós não vivemos bem Oh, Fernando! Oh, uma apaixonada em mim! É nós dois! É nós dois! E pode beber! Oh, coração! Quem gostou, levante a mão e faz barulho! Aleluia! Coisa boa! Muito obrigado pelo convite Meu amigo Zé de Freitas Tô muito feliz por você Mais um passo dado aqui na sua carreira Muito feliz Que Deus te abençoe sempre Tá bom? Tá só começando isso aqui pra você Obrigado, Fernando Eu que te agradeço Agradeço primeiramente a Deus A vocês E todos que fazem parte do Forrazão Zé de Freitas E quero agradecer Toda essa galera linda aí, né? Com certeza Vai ficar bonito isso aqui, viu? Vai ficar bonito Energia mil! Parabéns pra vocês aí, viu? Valeu! Meu poeta cobra d'água Muito obrigado também Toda a turma da BCM Produções Ei Oh, meu amigo Fernandes Agora nós chama gado Fica aí na minha frente Que eu fico aqui do teu lado Detesta, ninguém detesta Porque Zé de Freitas Só presta Quando canta apaixonado É, então, faqueiro! Valeu, Zé de Freitas! Você pode beber, meu pai Algo eu peço perdão A meu pai, homem potente E a turma da água ardente Que viva de uma pifão Viva de copo na mão Acabou-se o seu dinheiro Fale pra meus companheiros Em menos de um segundo Quando sofre desse mundo A mulher desse roqueiro Eita, menino! Tem homem que é casado Despreza sua mulher Vai dormir no cabaré Chega sem nenhum cruzado Em todo canto danado Chega e diz que é solteiro Que é rico, que é engenheiro Que é o dono do mundo Quando sofre desse mundo A mulher desse roqueiro Tem o cumpadiéreo Ele é lá da cabaceira Lá tem cachaça, rancheira Toda hora e todo dia Desconhece a preguizia Acabou-se o seu dinheiro Fale pra meus companheiros Em menos de um segundo Quando sofre desse mundo A mulher desse roqueiro Tem homem que é casado Despreza sua mulher Vai dormir no cabaré Chega sem nenhum cruzado Em todo canto danado Chega e diz que é solteiro Que é rico, que é engenheiro Que é o dono do mundo Quando sofre desse mundo A mulher desse roqueiro Eu avisei lá em casa Falei pra minha mulher No dia que eu morrer Ela sabe como é Coloque em meu caixão Quarenta litros de dré Uma grade de cerveja E um punhado de mulher Eu quero é ser enterrado Lá no meio do cabaré Tem um amigo Juan Que bebe, bebe todo dia Bebe quente, bebe fria Bebe pra se esquentar Bebe pra se apaixonar Toma outra pra esquecer Já começa a perceber Que a cachaça quer pegar E se nós se levantar Nem a conta quer pagar E eu que sou pecador Dessa terra tão amada Cidade Bernardino Batista Essa terra abençoada Terra de mulher bonita Pra mim não falta mais nada Oh, meu Raquel E pode beber Joga pra cima Que é sucesso, menino Oh, meus irmãos nordestinos Oh, saudades de Malmé Sai do nordeste a São Paulo A procura de alimento Vai pra terra paulistana Eu recebo corto de cana É o grande sofrimento Vente, sol, chuva e vento Passa o dia trabalhando Acordado de madrugada Acordado de madrugada Pra fazer a refeição Fecha a cama e o travesseiro E sai pra ganhar dinheiro Teus filhos estão esperando A mulher telefonando Amor, estou com saudade Tu não tem a grana toda Por favor, bote a metade Bote logo o que eu preciso Que aqui economize E faça as necessidades Chego na cidade grande Na extração do metrô Vem muito radialista Peço pra dar um alô Vem do Nordeste sofrer Vem pra que ganhar dinheiro Logo cedo aqui estou De tudo nessa vida A gente tem que topar Tenho saudade da Paraíba Peça a Deus pra eu voltar Um lugar muito distante Mas eu tenho muita esperança De um dia eu voltar A noite eu fico a pensar No meu velho pé de serra Aqui o galo não canta Nem o touro berra Tenho menos de que tu Vou me escrever pro gugu De volta pra minha terra São Paulo é terra boa E tem grandeada Só não tem missa de vaqueiro Nem festa de vaqueijada Nem leilão, nem ladainha Cantorinha e argorinha Tem festa de cavalgada Essa saudade é malvada Machuca meu coração Eu quero é voltar a pé de carro de avião Aqui não quero ficar Não veja a hora eu voltar Retornar ao meu sertão Aqui não quero ficar Não veja a hora eu voltar Não veja a hora eu voltar Retornar ao meu sertão Oh, saudade do meu nordeste E pode beber Oh, paixão Já tive muitas mulheres Que me fizeram sofrer Talvez você tenha sido A que mais me deu prazer As outras nem lembro delas Esqueci de todas elas Esqueci de te esquecer Oh, coração reapaixonado, menino Por isso o raqueiro diz Pode beber Moça, eu não quero ir embora De certas coisas eu não abro mão Você sente saudade da cidade Mas eu não largo o pé do meu sertão Moça, seu lugar é diferente Tem asfalto, prende o alto, metrô Moça, estou acostumado Com a vida simples e um lavrador Sou amigo das estrelas Falo com a natureza Terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho Nela eu vou criar meus filhos Me aceito como sou Ninguém pode mudar o caipira Mesmo o que eu sinto por você É porque o caipira na cidade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira Mesmo o que eu sinto por você É porque o caipira na cidade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver Oh, saudade do meu sertão E pode vender, meu parede Aqui ninguém derrama nada É sonho NBB Sou amigo das estrelas Falo com a natureza Terra é meu primeiro amor Nela eu vou plantar o milho Nela eu vou criar meus filhos Me aceito como sou Ninguém pode mudar o caipira Mesmo o que eu sinto por você É porque o caipira na cidade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver Ninguém pode mudar o caipira Mesmo o que eu sinto por você É porque o caipira na cidade Do sertão sente saudade Perde o gosto de viver Alô, meu amigo Franci Mar Do fone ideal Aquele abraço, meu patrão Tamo junto Alô, coração vem sofrer do menino Ei, eu faço qualquer intriga Até no momento certo Por uma mulher bonita Faço tudo e fico perto Parece um cacho de uva E se mulher fosse chuva Meu quarto era descoberto Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Todo o seu defeito Querido, meu filho Me passou pra trás Eita, coração reapaixonado, menino! E pode beber! Você fugiu de mim Você fugiu de mim E você quis assim Você mudou demais Todos os seus defeitos Periu o meu quente E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Me replicando Me replicando A sua mata do nosso amor E começou beber Começou fumar E até se vender Hoje quer voltar Amor, vai embora Amor, vai embora Oh, vai embora Tudo acabou Amor, vai embora Oh, vai embora É fim do nosso amor Eita, coração reapaixonado, menino! Por isso é de frente É assim E pode, meu amigo! Oh, paixão! Você fugiu de mim Você fugiu de mim Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Todos os seus defeitos Querido meu quente E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Você subestimou Falou mal de mim Me replicando A sua mata do nosso amor E começou beber Começou fumar E até se vender Hoje quer voltar Lugar pra me amar Quem não te quer sou eu Amor, vai embora Oh, vai embora Tudo acabou Pode beber, meu pai Amor, vai embora Oh, vai embora É fim do nosso amor Amor, vai embora Oh, vai embora Tudo acabou Amor, vai embora Oh, vai embora É fim do nosso amor Eita, safoneiro É apaixonado, menino É só enchendo e bebendo Meu pai Eita, quem tá gostando aí Deu o gritinho Tem doido que toma pinga E enche o bucho e não cai Eu tenho o verso guardado Do pai, de pai, de papai Chifo de corno não fura E pinga pura não rai Eita, quem tá gostando Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto